Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Gabriel e além de estudante de psicologia, sou DJ e produtor cultural. Isso já indica que, obviamente, sou apaixonado por música e festa. Sempre que posso, tento aproximar meus estudos em psicologia desses temas. No meu trabalho de conclusão de curso, que tem o título Trabalho de Pista, a micropolítica das cidades nas festas de rua, apresentado em maio desse ano, refletir sobre as festas de rua organizadas por coletivos e a sua relação com a política das cidades. Vou deixar o link do PDF aqui na descrição do vídeo para quem se interessar. Hoje eu vou compartilhar um pouco da minha pesquisa envolvendo música, sistema nervoso e processos psicológicos, meu último trabalho feito na graduação, o que torna ele muito especial. E é mais uma tentativa de aproximar a psicologia da minha paixão pela música. Essa pesquisa foi feita na disciplina de processos psicológicos básicos, e foi um grande desafio, porque as áreas da psicologia que envolvem o desenvolvimento humano nunca foram meu forte. Com o auxílio de livros, artigos científicos, podcasts, entrevistas, palestras, aulas e documentários, juntei informações que envolvem disciplinas como história, antropologia e psicologia, além dessa grande área interdisciplinar chamada neurociências, para tentar entender um pouco melhor como a música, do ponto de vista biológico, especificamente dos processos psicológicos, interage com os seres humanos, com a nossa espécie, para já ir entrando no jargão da área. Enfim, entender melhor como a música nos afeta. E sendo o ser humano um animal extremamente complexo, e a música uma manifestação ainda mais complexa, o que prova a própria complexidade do ser humano, coisa produzida por ele, precisei combinar evidências que vão da arqueologia à neuroimagem, do paper ao YouTube, para chegar à linha de raciocínio que vou apresentar aqui. São hipóteses, algumas já bem consensuais na comunidade científica, outras mais recipientes, sobre o surgimento da música, sua importância na evolução, seu processamento no cérebro, suas qualidades relacionadas ao bem-estar, prazer, memória, emoções e sociabilidade, além das possibilidades de seu uso terapêutico. As informações que constam nesse vídeo são todas de origem científica, ou seja, baseadas em escritos ou na fala de pesquisadores do tema, mas nem por isso são verdades absolutas. A costura das diversas fontes e o desenvolvimento da linha de raciocínio são de minha responsabilidade, e vou deixar os links de todas as fontes que utilizei na descrição do vídeo. Bom, então vamos para o conteúdo. Como a música funciona na nossa cabeça? Ou melhor, como a música funciona no nosso corpo? Sim, a música tem efeitos no nosso corpo inteiro. Apesar da maior parte do processamento da música ocorrer na nossa cabeça, envolvendo basicamente o ouvido, sua ligação com o sistema nervoso e o cérebro, ao ouvir música estimulamos nosso córtex motor, responsável pelo famoso pezinho que já começa a bater no ritmo da música que começou a tocar, sem a gente nem perceber. Mas calma, daqui a pouquinho a gente vai chegar lá, no tal do córtex. Mas antes disso é preciso a gente definir alguns conceitos pra situar os limites desse trabalho, estabelecer um plano comum, já que tanto a música quanto o ser humano são paradas muito complexas. Pra começar, então, vamos precisar de uma definição de música. Mas a música é uma manifestação que envolve o som. Então, antes da música, vamos precisar falar um pouco sobre o som. O som costuma ser caracterizado como uma onda mecânica acústica. Mas o neurocientista Arthur Guimarães nos lembra que o som também pode ser pensado como um fenômeno neurocognitivo, pois ele é a interpretação feita pelo nosso sistema nervoso a partir da vibração da matéria. Tá, como assim? Então, a matéria vibra. É um fenômeno físico-químico. Essas vibrações são propagadas pelo ambiente no formato de ondas, seja nos objetos que vemos e tocamos, seja no ar, onde grande parte do som é propagado. Parte dessas vibrações são captadas pelo nosso ouvido, que está conectado ao nosso sistema nervoso, justamente pra captar esses estímulos do ambiente. E somente as vibrações captadas pelo nosso ouvido são consideradas sons. As ondas que propagam as vibrações podem ter diferentes frequências. E o nosso ouvido consegue captar apenas uma faixa específica dessas frequências, de 20 Hz a 20.000 Hz. O que está abaixo de 20 Hz é chamado de infrassom. E o que está acima de 20.000 Hz é chamado de ultrassom. Essa faixa de frequência percebida pelo ouvido muda de acordo com a espécie, o que nos permite pensar que o som é um fenômeno relativo, que muda de espécie para espécie, de acordo com as características e necessidades de cada tipo de animal, enquanto a vibração da matéria seria um fenômeno físico. Como já dito, a captação das ondas que carregam a vibração da matéria e o seu processamento em som são feitas pelo ouvido, um órgão dos sentidos, e pelo sistema nervoso. Assunto que iremos retomar. Praticamente todos os animais captam sons, nem que seja para fins de equilíbrio e orientação espacial, como os peixes, que têm uma audição muito rudimentar. Muitos mamíferos produzem e interpretam sons para se comunicar. Mas a música, assim como a fala, são características da espécie humana. A música é produzida através de sons e silêncios, minimamente organizados, que formam sequências e se distribuem ao longo do tempo. Portanto, para ver música, é preciso organizar esse ciclo de repetições e pausas de som no decorrer do tempo, o que exige a utilização da nossa memória de trabalho e das funções executivas. Além das sequências de pausas e repetições, que podem ser associadas ao ritmo, para o processamento da música é necessário distinguir as frequências das ondas sonoras, que distribuem os sons em tonalidades e formam o que a gente chama de notas musicais. A sequência das notas é chamada de melodia, e a combinação de muitas notas simultâneas, chamadas acordes, é chamada de harmonia. A maioria dos estudiosos afirma que a música é uma manifestação exclusivamente humana. Apesar de vários animais se comunicarem através do som, e muitos desses sons, como o canto dos pássaros, por exemplo, soarem exatamente como música, há um certo consenso de que apenas seres humanos conseguem produzir música, em toda a sua complexidade, que envolve melodia, harmonia e ritmo. No primeiro episódio da série do Netflix explicando que tem a música como tema, cientistas afirmam que alguns animais conseguem imitar melodias, mas não entendem o ritmo. Outros entram no ritmo, mas não conseguem associá-lo com a melodia. E nenhum animal, além de ser humano, constrói instrumentos musicais. Por isso o consenso de que a música é um fenômeno humano, considerada como a combinação de ritmo, melodia e harmonia. Inclusive, essa definição de música parece ser outro consenso, ao menos no ocidente, e vai ser a definição que a gente vai usar aqui. No entanto, é importante salientar que a definição de música depende do contexto cultural. Se a percepção do som varia de espécie para espécie, a percepção da música varia de cultura para cultura. Além disso, existem correntes filosóficas que consideram manifestações estéticas de outros animais algo próximo do que consideramos música. E já se ouve falar até em música das plantas. Mas esse não vai ser o foco do vídeo. Outra característica exclusivamente humana é a linguagem através da fala, que também é um fenômeno que utiliza o som. A fala, também formada por sequência de sons e silêncios, apresenta ritmo e entonação. Então, qual a diferença entre música e fala? Bom, além da música não apresentar uma literalidade, ou seja, as melodias não têm uma significação tão objetiva, os dois fenômenos são processados por fluxos neurais e áreas distintas do cérebro. Foi possível perceber isso através de estudos baseados em lesões, um método muito tradicional e consagrado da pesquisa em neurociências. Utilizado ao menos desde o século XIX, o estudo das lesões tem o caso de Phineas Gage, um operário norte-americano que teve a cabeça atravessada por uma barra de ferro em 1848, incrivelmente sobrevivendo ao acidente, como um de seus marcos. Abrindo caminho para estudos que relacionam comportamentos, emoções, percepções e outras funcionalidades da mente humana a áreas específicas do cérebro. Mais tarde, em 1861, o neurologista francês Pierre Broca identificou a área responsável pela articulação e influência da fala, uma área situada no giro frontal inferior à frente do córtex motor, região que ficou conhecida como a área de Broca. Além disso, o Broca ficou famoso pelas medições de cérebro e por teorias que alimentaram correntes de racismo científico, algo que nos dá dor de cabeça até hoje, mas isso é papo para outro vídeo. Em 1874, outro neurologista, dessa vez alemão, Karl Wernick, descobriu a região do cérebro responsável pela compreensão da linguagem falada, que ficou conhecida como a área de Wernick, situada no terço posterior do giro temporal superior. Lesões nessas regiões do cérebro produzem dois diferentes tipos de afasia, que é a dificuldade de compreensão e fluência da linguagem. Na afasia de Broca, a pessoa tem dificuldade em falar, mas compreende a fala. Já na de Wernick, o sujeito até fala, mas não compreende. Ambas as descobertas foram possíveis através do estudo de lesões nessas regiões específicas. No entanto, a afasia, incapacidade de articular ou compreender a fala, não acarretem a incapacidade de compreender e produzir música. Além disso, outra condição identificada através do estudo de lesões, a amusia, indica que a música e a linguagem são processadas em áreas diferentes do cérebro. A amusia pode ser congênita, ou seja, de nascença, ou adquirida, normalmente por acidentes vasculares. O sujeito sob a condição de amusia pode manter suas capacidades relativas à fala. Portanto, fala e música, apesar de serem características exclusivas dos seres humanos e serem produzidas através de sequências de sons e silêncios, ritmos e entonações, são fenômenos processados em áreas distintas do cérebro e podem ter uma história evolutiva diferente, provavelmente paralela. Outra informação importante na diferenciação entre música e fala é o fato de que bebês respondem à música mesmo antes de aprenderem a falar ou interpretar a fala. É possível que já no sexto mês de gestação os fetos recebam informações musicais e estudos mostraram que os bebês reconhecem as músicas que curtiam quando ainda estavam na barriga. Inclusive, especula-se que a fala da mãe e outros cuidadores próximos, num timbre afetuoso e carinhoso conhecido como mãe-ez, seja inicialmente interpretado pelos bebês como música e não como fala. Além disso, outra especulação sugere que a comunicação entre os seres humanos através de uma linguagem musical que envolvia grunhidos e batuques seja anterior ao desenvolvimento da fala. Tudo isso há muitos anos atrás. A capacidade de emitir sons mais complexos parece ter sido uma consequência do ser humano tornar-se um animal bípede, o que teria permitido um desenvolvimento maior da laringe. De todo modo, para entendermos o surgimento da música na história da espécie humana, precisaremos do auxílio de algumas teorias evolutivas, de arqueologia e um pouco da antropologia. Nossa espécie, o Homo sapiens, vem evoluindo ao longo de milhões de anos. Seu ancestral mais antigo, o Alstaloctechus, pode ter surgido há cerca de 4 milhões de anos. Estima-se que o Homo sapiens tenha surgido há cerca de 300 mil anos. Ao longo dessa porrada de tempo, fomos adquirindo uma série de características através da seleção natural, que nos diferenciam das demais espécies de primatas e outros animais. Algumas dessas características são o famoso telencefalo altamente desenvolvido e o tal do polegar opositor, consagrados pelo diretor e roteirista Jorge Furtado no clássico documentário Ilha das Flores, de 1989. Essas duas características certamente foram decisivas no desenvolvimento da capacidade dos seres humanos em apreciarem e produzirem música. O telencefalo enorme, em conjunto com a laringe, permitiram aos sapiens fazer sons muito complexos com a boca, que com o passar do tempo vão se tornar o canto e a fala. Mas no começo, provavelmente eram apenas imitações dos sons ouvidos na natureza. O polegar opositor vai ser decisivo na capacidade de construir ferramentas, dentre elas, instrumentos musicais. Certamente, no começo, eram apenas pedaços de pau batidos em troncos de árvore, além de palmas e outros barulhos feitos com o próprio corpo. O instrumento musical mais antigo encontrado por arqueólogos é uma flauta, que parece ter sido feita com o osso de um urso, datada em mais ou menos 45 mil anos, que foi encontrada em 1995 no sítio arqueológico Div Babi, na Eslovênia. O historiador israelense Yuval Harari, em seu best-seller Sapiens, aponta que há cerca de 70 mil anos ocorreram transformações significativas nas formas como os homo sapiens se comunicavam. A essas transformações ele chama de revolução cognitiva. Foi a partir da revolução cognitiva que os sapiens passaram a criar, com a linguagem, universos ficcionais, ou seja, passaram a contar histórias que transbordavam à realidade. Essa capacidade de ficcionalizar permitiu à humanidade criar, desde as religiões até o capitalismo, a ciência e a arte. É muito provável que a música tenha tido forte desenvolvimento nesse momento histórico. Por quê? Como nos conta Fernando Céspedes, no podcast Ser Sonoro, que me inspirou a fazer esse trabalho, a música pode ser pensada como a produção e reprodução de sons deslocados das necessidades de uma realidade objetiva. A música é a construção de um universo ficcional através de sons e que não depende da palavra. Mas mesmo sem depender da palavra, comunica algo. E esse algo costuma ser percebido e nomeado pelas pessoas como sentimento. E os sentimentos têm a ver com o sistema límbico, uma estrutura do nosso cérebro responsável pelas emoções. E as emoções, junto com a ficção, foram decisivas para a evolução da nossa espécie, porque permitiram a ela cooperação social. E a música sempre esteve presente nas grandes estruturas e formações sociais, como nos rituais, no trabalho ou na guerra. Portanto, é possível imaginar que a capacidade de processar ritmo, melodia e harmonia no cérebro tenham sido fatores importantes para a evolução transmitidos no próprio código genético da humanidade. Então, agora que já fizemos esse breve passeio pela história da nossa espécie, com a ajuda da arqueologia, antropologia, história e teorias evolutivas, chegou a hora de entender como a música é processada no nosso cérebro e os processos psicológicos envolvidos no seu processamento, seja quando escutamos ou produzimos música. Para começar, como já sabemos, a música é feita com o som. O órgão dos sentidos que capta o som é o ouvido. Quando uma onda produzida pela vibração do ambiente é captada pelo ouvido, que é formado pelo ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno, uma estrutura que fica no ouvido médio chamada tímpano vibra na mesma frequência, transmitindo a energia, que ainda é energia mecânica, ao ouvido interno através de ossículos. No ouvido interno, a cóclea, uma estrutura em formato de caracol, estimula, através da energia mecânica, as células nervosas, que no processo de transdução, ou seja, de transformação de um tipo de energia em outro, transmitem os sinais elétricos através dos nervos auditivos em direção ao cérebro. Chegando no cérebro, o processamento da informação sonora é feito no córtex auditivo. Essa área se localiza na zona superior do lobo temporal, continua pelo giro angular e no sulco lateral, cisura de sílvio, onde coincide com os giros transversos de Hirsch. Essa área, que corresponde a 8% da superfície do córtex, se liga com várias outras áreas, responsáveis pela linguagem, processamento visual e outras. Quando o som de que estamos falando trata-se de música, uma série de áreas do cérebro são ativadas. Essas descobertas foram possíveis através dos experimentos com neuroimagem. Por muito tempo, as pesquisas em neurociências eram realizadas apenas a partir do estudo das lesões, como já comentamos. A neuroimagem é um método não invasivo de estudar o cérebro e que permite tirar fotografia da sua ativação no momento do funcionamento e tem se desenvolvido rapidamente desde os anos 90. Com a neuroimagem, percebeu-se que ouvir música e produzir música ativam muitas diferentes áreas do cérebro. Basicamente, podemos resumir de forma grosseira ao menos 4 efeitos e ativações de processos cerebrais a partir do momento que a informação musical é identificada pelo cérebro. Seriam eles efeitos na memória, efeitos nas emoções, efeitos visuais e efeitos motores, tudo isso distribuído em várias partes do cérebro. Havia um mito de que a música seria processada apenas no hemisfério direito do cérebro, lugar de unicórnios e criatividade, sendo o hemisfério esquerdo o lugar da lógica e da linguagem. Hoje se sabe que a música é processada em ambos os hemisférios, isso é ainda mais forte em músicos, pessoas que fazem música de forma sistemática. Mas não só, ao ouvir música nós também ativamos os dois hemisférios cerebrais. Aparentemente, isso faz com que o corpo caloso, que é a parte do cérebro responsável por interligar os dois hemisférios, se desenvolva. Hoje, acredita-se que o hemisfério direito tenha mais importância no processamento de melodia, timbre e conteúdo emocional da informação musical, e o esquerdo esteja mais ligado ao ritmo, à duração, à tonalidade, além das letras quando houverem. A percepção de ritmo, aquela força incontrolável que nos faz bater o pezinho, produziria também uma ativação do córtex motor, responsável pelos movimentos. Quando tocamos o instrumento, essa ativação é ainda mais importante. Ao ler uma partitura, o córtex visual é ativado. Mas não só. Quando somente ouvimos a música por algum tempo, passamos a criar imagens a partir do som, ativando também o córtex visual. Aqui, já temos alguns processos psicológicos ocorrendo. Se a música se desenvolve através do tempo, é necessário utilizar nossa memória de trabalho, que faz parte das funções executivas. Mas, antes disso, foi necessária a percepção dos estímulos sonoros no ambiente. A captação dessas informações é chamada de percepção. Depois, temos a sensação, que é a resposta sensorial, algo que sentimos objetivamente no corpo. O conjunto de percepções e sensações produzidas pelo corpo vão ganhar formas abstratas que a gente chama de pensamentos. Esse conjunto de informações vai ser selecionado, codificado e armazenado na nossa memória. Assim, para perceber o conjunto de sons e silêncios distribuídos ao longo do tempo como música, a gente aciona a memória de trabalho, que é responsável por juntar as informações de maneira muito rápida em pequenos espaços de tempo para dar sentido ao que estamos vivendo. Mas, além da memória de trabalho, a música também estimula a memória de longo prazo. Ao escutarmos música, tanto nossa memória semântica quanto nossa memória episódica são acionadas. Acredita-se que a memória semântica esteja relacionada à nossa capacidade de lembrar das melodias quando a gente ouve música, das letras e do nome das músicas. Mas, certamente, não deve se restringir a isso. Já a memória episódica, quando acionada pela música, nos faz lembrar de momentos marcantes vividos com trilha sonora, ou mesmo produzir cenas que vão ficar marcadas na memória. São aquelas cenas que praticamente já vêm com a música junto. Essa capacidade de vincular as músicas a momentos marcantes fecha o ciclo de efeitos da música no nosso cérebro que eu gostaria de destacar. Lembrando, a música estimula ambos os hemisférios cerebrais e desenvolve o corpo caloso responsável pela interligação. Além disso, a música estimula o córtex motor, seja para dançar ou tocar. Estimula o córtex visual, seja na leitura ou na criação de imagens mentais. E estimula a nossa memória, desde a memória imediata, memória de trabalho e memória de longo prazo. Os eventos guardados na memória são carregados de forte conteúdo emocional. Portanto, a música estimula nosso sistema límbico, responsável pelas emoções. No sistema límbico, a música ativa principalmente o hipocampo, que é responsável pela memória, a amígdala, que é responsável pelas respostas emocionais, e o núcleo acúmbens, também chamado de centro do prazer. Ao ouvir música, o corpo produz grandes doses de hormônios e neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, garantindo o prazer e a sensação de bem-estar ao ouvir uma música de que gostamos. Além de outras sensações, ao depender da música. Observa-se que músicas tocadas em tom maior e em velocidades mais rápidas, no contexto ocidental, costumam evocar alegria em quem ouve. Da mesma forma, músicas tocadas em tom menor e velocidade mais lenta costumam evocar tristeza. Porém, em algumas culturas orientais acontece exatamente o contrário. Isso demonstra que a música é um fenômeno social, que produz códigos e sensações que são compartilhados em cada contexto cultural. Com isso, e finalizando essa apresentação, é possível a gente imaginar os benefícios, sobretudo no campo da saúde mental, da música enquanto uma prática terapêutica. A musicoterapia vem sendo utilizada pela humanidade há certamente milhares de anos. Muitas culturas utilizam a música como uma forma de cura. No contexto do Ocidente e da ciência, teorias de musicoterapia vêm ganhando força desde pelo menos os anos 70. Com o advento da neuroimagem nos anos 90, foi possível provar os efeitos de estimulação da música no cérebro. Desde então, a música vem sendo trabalhada cientificamente como estimulante em situações de reabilitação, além de ser uma facilitadora em contextos de socialização. As iniciativas que envolvem musicoterapia são muito diversas e já dispõem de amplo referencial teórico. Mas, finalizando, gostaria de lembrar que, independente das imagens que provam os efeitos da música no nosso cérebro, todos que já ouviram música sabem o prazer envolvido nessa atividade tão sublime. Portanto, é comum a gente ouvir que música é algo bom por si só. Ela toca nossa alma, justamente aquilo que não temos como provar com imagem alguma, difícil até de traduzir em palavras. Portanto, a sabedoria popular em seu grande poder sempre esteve certa. A música é a linguagem da alma. Agora, se sentimos prazer ao simplesmente sentar e ouvir música, me digam o prazer de ouvir música bem alta e dançar. Quais áreas do cérebro se ativam quando a gente dança ouvindo som bem alto numa festa? Bom, isso vai ter que ser assunto para um próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia e até mais!